Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael. Vamos começar mais uma aula de Física 1 para o PISME e para o ENEM. Será a nossa 27ª aula e aqui iremos cobrir o assunto de energia cinética Como de costume, vamos acompanhar o livro e debater os principais tópicos Trabalho e Energia Cinética Conceito de Energia Cinética A energia é um dos conceitos mais importantes da Física. E talvez o termo energia seja um dos mais empregados em nossa linguagem cotidiana Assim, apesar de ser difícil definir em poucas palavras o que é energia Você já está acostumado a usar este termo e já tem, então, uma certa compreensão do seu significado Bom, gente, isso que está escrito no livro, né? Experiência minha Tudo é energia Tudo Tem duas coisas que nós dizemos na Física que existem no Universo No Universo existe espaço e energia Todas as outras coisas é uma combinação de espaço e energia, né? A matéria, ela é energia Energia confinada Que é matéria Matéria é energia confinada Então, tudo é energia Só que nós vamos restringir este conceito de energia Para o que o livro quer nos Quer debater E nós devemos nos restringir aos conceitos Que caem no Enem, né? E no Pismo Então, para nós, energia vai ser uma maneira de medir o trabalho, né? Que aqui falaremos do trabalho da energia cinética Então, continuemos com o livro Na Física, costuma-se introduzir o conceito dizendo que a energia representa a capacidade de realizar trabalho Acreditamos que isto constitui, pelo menos, um modo de começar o estudo de energia Como estamos fazendo agora? Assim, diremos que um corpo possui energia se ele for capaz de realizar um trabalho Por exemplo, uma pessoa é capaz de realizar o trabalho de suspender um corpo graças à energia E que lhe é fornecida pelos alimentos que a pessoa ingere Do mesmo modo, a água em uma cachoeira possui energia Porque é capaz de realizar o trabalho de movimentar as turbinas de sua usina elétrica Você já deve ter percebido que energia pode ser apresentada sob diversas formas Energia química, energia mecânica, energia térmica, energia elétrica, atômica, nuclear, etc No caso citado, os alimentos que a pessoa ingere sofrem reações químicas e liberam energia Isto é, podemos dizer que os alimentos liberam energia química no organismo humano No caso da água na cachoeira Dizemos que ela possui energia mecânica E que ao movimentar as turbinas gera energia elétrica Nos reatores atômicos, a energia nuclear Armazenada nos combustíveis atômicos Dá origem a energia térmica Que poderá ser utilizada para produzir energia elétrica Então, no universo Dentro do universo Nós temos espaço e energia Tudo ou é espaço ou é energia E a matéria é energia confinada Então, essa é a definição mais geral de energia Nós vamos nos restringir, como o livro aqui está nos indicando As formas de energia que são usadas para exercer um trabalho Como a energia pode ser relacionada com o trabalho Ela é também uma grandeza escalar Consequentemente, a energia é medida com as mesmas unidades usadas para medir o trabalho Que é no sistema internacional O Joule, né? A unidade de trabalho e de energia no sistema internacional é o Joule O que é a energia cinética? Consideremos um bloco em movimento aproximando-se de uma mola Como mostra a figura ao lado Veja que na parte A da figura O bloco está em movimento E a mola está relaxada Ela não está nem distendida e nem contraída Ela está relaxada Este bloco Ao entrar em contato com a mola Ele vai contrair a mola até parar Até a velocidade V ficar igual a zero Ao colidir com a mola Ao colidir com a mola A velocidade do bloco vai diminuindo Até se anular Enquanto a mola vai sendo comprimida Portanto, o bloco em movimento foi capaz de realizar o trabalho de comprimir a mola Veja que sempre que há trabalho Existe uma força associada a esse trabalho A força de compressão da mola Do mesmo modo, um automóvel em movimento Que colide com outro parado Realiza um trabalho ao amassar e deslocar o carro parado Como mostra a figura aí A figura 810 Um corpo que possui energia cinética é capaz de realizar trabalho Vemos então que qualquer corpo em movimento tem capacidade de realizar trabalho E portanto, um corpo em movimento possui energia Energia cinética Nós chamamos esta energia de movimento Energia cinética Esta energia é denominada energia cinética E será representada por EC 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 é a energia cinética Onde EC É igual a 1 meio Vezes M Vezes V ao quadrado M é a massa do objeto E V é a velocidade do objeto É fácil perceber que Quanto maior for a velocidade do bloco da figura 8-9 Maior será a compressão da mola Isto é, maior será o trabalho realizado pelo bloco E portanto, maior será a sua energia cinética Não é difícil perceber também Que a compressão da mola Seria tanto maior Quanto maior fosse a massa do bloco Quanto maior a massa Maior é a energia cinética Então, maior será a compressão desta mola Isto é, a energia cinética do bloco Depende também da sua massa Na realidade, podemos mostrar que Sendo m a massa do bloco E V a sua velocidade A sua energia cinética EC É dada pela expressão 1 meio Vezes M Vezes V ao quadrado De um modo geral, temos que Quando um corpo de massa M Está se movendo com uma velocidade V Ele possui energia cinética EC Que é dada pela expressão Energia cinética É igual a 1 meio Vezes M Vezes V ao quadrado Agora vamos resolver alguns exercícios Onde nós aplicaremos estes conceitos Exemplo 1 O bloco da figura 89A Tem uma massa M de 4 kg E a velocidade V É igual a 2 m por segundo Vamos lá voltar e ver Qual é a figura 89A Qual é a figura 89A É essa aqui, né? Figura 89A A massa dele Como o exercício disse É 4 kg E a velocidade É 2 m por segundo Com essas informações Calculemos Qual é a energia cinética Que ele possui Para calcularmos a energia cinética Devemos usar a expressão Devemos usar a expressão Que o livro nos trouxe Que é 1 meio vezes M Vezes V ao quadrado Basta substituir Mas primeiro devemos nos certificar Que se as unidades estão compatíveis Com o sistema internacional Como no sistema internacional A unidade de massa é quilo E a unidade de velocidade É metros por segundo Então Basta multiplicar Vai ser 1 meio vezes 4 kg Vezes 2 m por segundo Ao quadrado Fazendo o cálculo Nós chegamos ao resultado De 8 joules Então é esta A energia Do bloco Observe que o resultado Foi expresso em joules Porque os valores de M e V Estavam expressos em unidades Do sistema internacional Letra B Quando o trabalho Qual Qual o trabalho Que o bloco realiza Ao colidir com a mola Até parar Embora não se conheça A força que o bloco Exerce sobre a mola Nem a distância Que ele percorre Até parar Podemos calcular O trabalho Que ele realiza Pois este trabalho É igual A energia cinética Que o bloco Possuía Antes da colisão Então o bloco Realiza o trabalho Ao comprimir a mola Até parar De 8 joules O livro vai trazer Essa informação Mas eu já vou adiantar Que o trabalho É igual A variação Da energia cinética Certo? Se a energia cinética Inicial Era 8 joules E a energia cinética Final Zero Porque a velocidade É zero Então a variação Vai ser 8 joules Este é o trabalho Vamos ler Essa informação Neste quadro rosa É C É proporcional A V ao quadrado No lado esquerdo Este carro A 50 km por hora Ao ser freado Percorre 20 metros Antes de parar O mesmo carro A 100 km por hora Ao ser freado Nas mesmas condições Percorrerá Uma distância 4 vezes maior 4 vezes 20 metros É igual a 80 metros Antes de parar Isto ocorre Porque sua energia cinética Tornou-se 4 vezes maior E portanto Ele realizará Até parar Um trabalho 4 vezes maior Nos dois casos A força que freou O carro Foi a mesma Veja que A expressão Tem V ao quadrado Então nós Temos que fazer A proporcionalidade Não para V Mas sim para V ao quadrado Este exemplo serve De alerta Para os motoristas Que irresponsavelmente Desenvolve velocidades Muito elevadas Ao dirigir Seus carros Então vamos ver O que o exercício Quer dizer aqui A expressão É C Igual a Meio V vezes Massa V ao quadrado Nos mostra Que o valor Da velocidade Tem uma grande Influência No valor Da energia Cinética Pois V Aparece Nesta expressão Com expoente Ao quadrado Dois Duplicando A velocidade A energia Torna-se 4 vezes maior Triplicando A velocidade A energia Torna-se 9 vezes maior Por exemplo Se um automóvel Está a uma velocidade De 50 km por hora E sua energia Cinética É 50 mil joules Se sua velocidade Passar a ser 100 km por hora A energia Não vai ser O dobro É o dobro Da velocidade Mas a energia Não vai ser o dobro O que irá acontecer Então Sua energia Cinética Valerá 200 mil joules Quer dizer 4 vezes maior E por que isso? Por causa Da velocidade Estar Ao quadrado Né? Na expressão Para a energia Cinética Agora Vamos continuar Com a matéria Dada pelo livro Em seguida Haverá Outros exemplos Relação entre Trabalho E energia Cinética Na figura 8.12 Aí ao lado Representamos Um corpo De massa M Passando Por um ponto A Com velocidade VA Considere Várias forças Atuando Sobre o corpo E seja R A resultante Dessas forças Vamos supor Que R Seja Constante E que seu sentido Seja o mesmo Do movimento Do corpo Então A resultante Das forças Vai atuar No sentido Do movimento Do corpo Sendo Sendo assim O corpo Irá adquirir Um movimento Retilíneo Uniformemente Acelerado E Após Percorrer Uma distância D Chegará Em B Com 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 uma velocidade VB Maior do que VA Porque ele está Acelerando Lembrem Que sempre que há A atuação De uma força Vai haver Aceleração Procuremos calcular O trabalho Total Desde A Até B O trabalho AB Realizado Sobre o corpo Desde A Até B Este trabalho Como vimos É dado pelo trabalho Da força resultante Como a força R Atua no sentido Do movimento Com o θ Igual a zero Não existe Uma angulação Da aplicação Desta força E desloca O corpo De uma distância D Teremos Que o trabalho Vai ser A força Vez a distância Esta força É a resultante R Então o trabalho AB É igual a R vezes D Sabemos Pela segunda Lei de Newton Que R É igual a Massa Vezes aceleração Nós vimos Que força É igual a Massa Vez aceleração Mas sempre Que houver Uma resultante Esta resultante Que irá Ditar O movimento Do corpo Onde A Representa A aceleração Adquirida pelo corpo Além disso Como o movimento É uniformemente Acelerado Podemos Relacionar VB VA E D Conforme Vimos No capítulo 2 Assim Temos Que VB ao quadrado É igual VA ao quadrado Mais duas Vezes A aceleração Vezes A distância Percorrida Né Fazendo Alguns ajustes Matemáticos Nós Chegamos A expressão Que D É igual VB ao quadrado Menos VA ao quadrado Dividido Por duas Vezes A Substituindo Este resultado Em Na expressão Para trabalho TAB É igual A R Vezes D As expressões R igual A M Vezes A E D Igual VB ao quadrado Menos VA ao quadrado Dividido Por dois A Se transformam Em Trabalho É igual A resultante Massa Vezes A aceleração Né Vou destacar Aqui Para vocês Entenderem Trabalho É igual A resultante Vezes D Né Essa resultante É massa Vezes A aceleração Então Esse massa Vezes A aceleração Nós colocamos Ele aqui D D Nós vamos Colocar Ele aqui Né Tá multiplicando Nós vamos Colocar ele Aqui Multiplicando Né E esse D Como nós Vimos Essa expressão Aqui Então Fazemos Os ajustes Aqui E Conseguimos Calcular Isso aqui Essa expressão Inteira Bom Parece difícil Mas não é O que isso Quer dizer Quer dizer Que O trabalho É igual A variação Da energia Cinética O meio De MVB Ao quadrado É Energia Cinética Em B O meio De MVA Ao quadrado É Energia Cinética Em A Mas O meio De VB Ao quadrado Representa Energia Cinética Do corpo Ao chegar No ponto B E O meio De MVA Ao quadrado É Energia Cinética Que ele Possuía No ponto A Logo O trabalho Total Realizado Sobre O corpo É Igual A Variação Da sua Energia Cinética Vai Ser Energia Cinética Final No ponto Final Menos Energia Cinética Inicial No ponto Inicial Essa Expressão Diz Isso Energia Cinética No ponto Final Menos Energia Cinética No ponto Inicial Apesar De ter sido Demonstrado Para o caso Particular Mostrado Na figura 812 Este Resultado É Geral Isto É Em qualquer Situação Podemos Afirmar Que Se Se um corpo Em movimento Passa Por um Ponto A Com Energia Cinética SA E chega Em um Ponto B Com Energia Cinética ECB A variação Da energia Cinética Experimentada Por este Corpo Será Igual Trabalho Total Desde A Até B Realizado Sobre Ele E vai ser A energia Cinética Que ele Tem No ponto Final Menos A energia Cinética Que ele Tinha No ponto Inicial É isso Daqui Que é O que o livro Está nos Ensinando Bom Agora Para nós Finalizarmos Esta aula Vamos ver Um exemplo Exemplo 2 Um corpo De massa M Igual A 2 Quilos Passa Por um Ponto A O ponto A É o Ponto Inicial Com A velocidade De 3 M Por Segundo Letra Se a velocidade Do corpo Ao passar Por um ponto Por um outro Ponto B For igual A 4 M Por segundo Qual foi o trabalho Realizado Sobre o corpo Bom Veja que ele Não freou Ele acelerou A velocidade No ponto Final É maior Que a velocidade No ponto Inicial Sabendo que o trabalho Total é dado Pela variação Da energia Cinética No corpo Foi isso que nós Aprendemos Nessa aula Aqui O trabalho É a variação Da energia Cinética Esta é a cultura Que nós vamos tirar Desta aula Que o trabalho É a variação Da energia Cinética Então para calcular O trabalho Primeiramente Temos que calcular As energias Cinéticas No ponto Final E no ponto Inicial Usaremos A fórmula A expressão É o meio De mv ao quadrado Para o ponto B O meio De mvb ao quadrado A massa Não muda A massa O exercício Diz Que é Dois quilos Então vai ser O meio Vezes Dois quilos Vezes Quatro metros Por segundo Ao quadrado Para o ponto B E nós Conseguimos Calcular Que Em B A energia É Dezesseis Joules De forma Semelhante Vamos calcular Para o ponto A A massa É dois quilos A velocidade É três metros Por segundo Só que aqui A velocidade É ao quadrado Como fala A fórmula Calculamos A energia E chegamos A nove Joules Como o trabalho É a variação Da energia Cinética O trabalho Vai ser Dezesseis Joules Menos Nove Joules Que é Igual A Sete Joules Assim Observe Que uma força Resultante Deve ter Atuado Sobre o corpo Realizando O trabalho Positivo De sete Joules Trabalho Este Que provocou O aumento Da energia Cinética No corpo Assim Vemos Que o trabalho Realizado Sobre o corpo Mede A energia Que foi Transferida A ele Em nosso Caso O corpo Possuía Energia Cinética De nove Joules E ao receber Sete Joules De energia Através Do trabalho Da resultante Passou A ter Uma energia Cinética De dezesseis Joules Por fim Vamos A letra B Se a força Resultante Atuasse Sobre o corpo Em sentido Contrário Ao movimento Realizando Um trabalho Negativo De sete Joules Qual seria A energia Cinética Do corpo Ao chegar Em B Mais uma Vez Vamos usar A expressão Do trabalho Como variação Da energia Cinética O livro Disse Que O trabalho Foi De sete Joules Negativo No sentido De frear O corpo Então Sete Joules Vai ser Igual A energia Em B Menos A energia Em A De nove Joules Fazendo a manipulação Matemática Nós encontramos Que o corpo Chega com a energia De dois Joules No ponto Final Ou seja Em B Neste Neste Caso O trabalho Negativo Realizado Pela resultante Representa Uma quantidade De energia Retirada Do corpo E por isso Mesmo Sua energia Cinética Reduz-se De nove Joules Para dois Joules Ok Pessoal Essa foi A aula Sobre Energia Cinética Espero Que vocês Tentem Fazer O exercício Os exercícios Aqui Desta Lista Caso Tenham Dúvidas Entre em Contato Comigo Ou Com o Monitor Tchau